Pedrinho assinando o contrato e reforma de São Januário cada vez mais próximo, anúncio oficial no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do clube de regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo escrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal, o like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruismaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, sem mais delongas, vamos aqui às informações deste sábado, claro, desejar um salve para você aqui nos comentários, um excelente final de semana, um excelente feriado para você e também para a sua família. Vamos lá, primeiramente vamos falar aqui sobre uma logística definida, um plano de logística em relação aos jogadores que estão a serviço da seleção. Então, o Puma Rodrigues na seleção uruguaia e também o Jean Davi na seleção chilena. Informação é o seguinte, o Vasco fez um planejamento definindo para contar com o Puma Rodrigues e o Jean Davi no duelo decisivo contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois jogadores se juntarão ao elenco cruismaltino em Curitiba na próxima quarta-feira, dia 11. Ambos que estão atuando nas seleções, vão atuar na seleção na próxima terça-feira, dia 10, pelas eliminatórias. O Puma está em Maturim, na Venezuela, com a seleção do Uruguai. E o Jean estará em Santiago com a seleção chilena. Lembrando que também Rayan e Leandrinho estão na seleção sub-20, a seleção brasileira sub-20 joga neste domingo em São Januário. Jogadores também com certeza estarão à disposição do técnico Rafael Paiva na próxima quarta-feira. Lembrando, galera, que estaremos nessa cobertura tanto da partida de amanhã, registrando vídeos do Rayan, do Leandrinho pela seleção brasileira, falando com os jogadores na zona mista. Vai ser muito legal essa cobertura que vamos realizar amanhã em São Januário. E claro, na quarta-feira em Curitiba, em Loco. É importante você já deixar o sino das notificações ativado, porque nós vamos estar com imagens. E vamos também ter uma parceria com a Amazon Prime para você, torcedor cruzmaltino, ter um presente e poder assistir esta partida com imagens. Então fique ligado. Logo, logo vamos trazer mais novidades em relação a esse jogo de quarta-feira. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a preparação do técnico, a preparação dos jogadores, que segue intensa no CT Moacê Barbosa. Mas eu quero trazer, primeiramente, uma novidade em relação à reforma, modernização, ampliação do estádio de São Januário, que está cada vez mais próximo. E o presidente Pedrinho aí assinando um contrato muito importante. Vamos entender mais sobre essa informação. O Vasco chegou, o Vasco fechou com uma empresa de consultoria especializada no mercado imobiliário para acelerar a venda do potencial construtivo do estádio. Na semana que vem, será assinado o segundo contrato da venda do potencial construtivo. Com os dois contratos de venda assinados, o Vasco terá recurso para iniciar as obras da reforma de São Januário. Lembrando que, um detalhe muito importante, esse valor, esse orçamento, esse recurso, ele vai ser utilizado exclusivamente, de forma única, na reforma e ampliação de São Januário. Ele não pode ser utilizado para outros meios. Então, uma notícia importante, uma boa notícia em relação ao projeto. São os últimos dias aí do Vasco jogando no São Januário atual. É momento de despedida do torcedor. Acredito que de oito, agora são oito a sete partidas. O Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, terá mais uma partida. Então, será momento de despedida. E uma boa notícia, contrato que será assinado. Portanto, a obra vai ter um andamento, a obra bem encaminhada para essa reforma tão importante. Vamos aqui à notícia sobre o Vasco fazendo anúncio. Exatamente. A Vasco SAF anunciou uma nova diretora jurídica. Colocando a imagem para você, a Vasco SAF nomeou a doutora Bianca Reis como a sua nova diretora jurídica, substituindo a doutora Gisele Cabreira, que integrava a gestão anterior na SAF, na SAF do Vasco. Então, informação importante. Vasco fazendo anúncio da nova diretora jurídica para esse departamento tão importante. Então, informação confirmada também pela galera do canal. Atenção, vascaínos, dando aqui os devidos créditos à primeira informação. Bom, trazendo uma informação importante também do presidente Pedrinho, em relação à gestão profissional. Pedrinho agora traça um plano, tem como objetivo organizar. Falamos, conversamos com ele pessoalmente na última semana. Ele falou sobre esse assunto, em colocar ordem na casa. Ele conversou com mais detalhes também com o nosso amigo Digão, do canal Podcast Cruz Maltino, que trouxe recentemente esta informação com mais detalhes. Pedrinho quer profissionalizar o Vasco e avançar em seu plano. Pedrinho quer avançar no plano de profissionalizar o Vasco. Ele quer incluir no estatuto do clube a responsabilidade fiscal. É um detalhe muito importante, que tem que ser visto, de fato, com muita cautela, com muita responsabilidade, em relação a fiscalizar os gastos, os orçamentos. E é o seguinte, na prática, isso significa que nenhum presidente poderá desrespeitar o orçamento ou gastar sem ter receita para cobrir os custos. Então, a questão de pagar as coisas no fio do bigode, estourar o orçamento, enfim, tudo isso vai ter uma fiscalização, não só na gestão do Pedrinho, nas próximas também, isso é um detalhe muito importante. Bom, vamos falar que até trazendo uma informação, reforçando o que falamos ontem em relação, acabamos de trazer informação sobre São Januário, um detalhe que nós até criticamos, essa postura, né, em forma de uma punição para o torcedor cruzmaltino. Por determinação da polícia militar, a capacidade do estádio de São Januário foi reduzida em 8%. No ano passado, a capacidade era de 22 mil, e com a redução, agora está em 20.419 torcedores. Quase 2 mil torcedores a menos em São Januário. faz uma enorme diferença. Então, lembrando que nós repudiamos, né, de forma que São Januário precisa, né, cada vez mais ali a torcida, embora, graças a Deus, agora terá reforma para mais de 50 mil torcedores, um amplo São Januário moderno, claro, infelizmente serão 3 anos aí sem a colina histórica, mas logo, logo, o torcedor vai estar aí vendo o São Januário maior, amplo e, claro, com todo o conforto que o torcedor cruzmaltino merece. Bom, vamos falar aqui agora uma notícia sobre o mercado da bola. Aliás, um esclarecimento, torcedor, sempre falamos aqui que o nosso papel é trabalhar com a verdade. E surgiu uma informação em relação a um zagueiro que está livre no mercado. E os nossos amigos do canal Detetives Vascaínos foi lá, faz apuração, aliás, já faz um excelente trabalho de apuração em relação a jogadores ao mercado da bola e trouxe ontem essa informação sobre o zagueiro Wallace Fortuna, jogador revelado no cruzeiro, zagueiro com passagens pela Lazio, recentemente no Al-It-Had da Arábia, jogador que tem ali suas características em relação ao setor defensivo, experiente. Porém, até o momento, o jogador está se recuperando de uma lesão e, através da apuração do Marquinhos, do Detetive Vascaínos, o jogador não foi procurado pela staff do Vasco. É claro que o futebol é dinâmico, tudo pode mudar, qualquer momento pode surgir ele estando recuperado, está nos últimos estágios da recuperação da lesão, pode surgir uma proposta. Não só por ele, o Vasco tem agora dois dias para contratar um zagueiro que está livre no mercado. Sabe que, por exemplo, o Vasco trouxe o Verrete no último dia da janela. Então, vamos aguardar, tendo uma notícia verdadeira. A gente vai trazer aqui o nome, vai trazer aqui as características, sempre com a responsabilidade da informação. E a verdade desta informação é que o jogador não foi procurado pela staff do Vasco. Não teve procura, não teve proposta. Mas o jogador, obviamente, se encontra, nesse momento, livre no mercado. Galera, nós vamos ficando por aqui. Peço que você venha compartilhar, deixar o seu like. Envie esse vídeo para um torcedor cruzmaltino. E, claro, deixe aqui de onde você está nos assistindo. Vamos mandar um salve para você, beleza? Vou ficando por aqui. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção toda, deixe o like. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.